E aí, pronto para a próxima viagem? A Viva Viagens tem oportunidades para você conhecer lugares incríveis no Brasil e no mundo. A Viva tem pacotes promocionais para Portugal, aproveite! O contato da Viva está na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo. Estou hospedado nesse hotel aqui em Vitória Gasteiz, quem está pagando é o trabalho, né? Estou trabalhando em Espanha. Vou mostrar um pouquinho para vocês, a porta. Show, descalço ali. Aqui, casa de banho, galera, tranquilaço, sensacional. Tudo limpinho, organizado. Minha máscara, minhas coisas aqui. Box em vidro, água quente, água fria, tudo aqui no... A gás, né? Vira para o lado, água quente, botou água fria. Em vidro, box, muito bem arrumado, tranquilo. Nós dividimos quarto, né? São dois trabalhadores por quarto. Nesse caso aqui, eu mais um amigo. A gente vai separar essa cama aqui porque não dá certo, está muito perto. Galera, então, tem a cama, tudo certinho. O quarto é bem grande. O patrão preza por isso daí, né? A gente tem o descanso, né? Do trabalho, depois. Bem tranquilo. Tem a mesinha ali. Tem uma TV. Quadra, essa daí é das nossas coisas. A gente acabou de chegar no hotel. O hotel é bem tranquilo. É três estrelas. Hotel bom. Bem no centro de Vitória Gasteiz. Tem um frigobar aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem uma água. Assim. Dois copos. Tudo certinho. Um abajur, uma mesinha para quem precisa do notebook. Tem internet, tem tudo. Quarto bem grande, amplo. Claro, né? Sol da tarde. Tem uma coisa que é muito importante para a gente. Esse ar-condicionado aqui porque está bem quente. A vista aqui não é bonita. Que são prédios para trás, né? São prédios. Gostava muito se fosse a vista da cidade, mas não. Estamos bem no centro mesmo. Então, de vista não tem muito o que ver. Poderia ser um pouco melhor. E tranquilo. Estou a desfazer minhas malas agora. Porque a gente está hospedado aqui. Estou tirando minhas coisas ainda. Tudo bagunçado. A Mariana veio se aqui ia ficar doida. Porque a Mariana gosta das coisas organizadas. Tem uma cabeceirinha aqui. Deixaram um bloquinho de notas. Uma caneta. Tem aqui também um... Vamos ver um cardápio do hotel aqui. Faz algumas coisinhas para comer. Ó, tudo em inglês, né? Deixa eu ver o outro lado. Deve estar em espanhol. Sim. Tudo certinho para quem gosta de ver o preço das coisas. Olha a mão. Tudo ralado. Os outros acham que não trabalham. Olha a mão do pai. Tudo cheio de calo. Vamos lá ver. A gente trabalha muito. Mas o patrão... É gente boa. Mandar um abraço para o Leandrão também. Sangue bom. Sei que ele assiste. Ó, Carpátio. 11 euros. Galera. É mais... Coisinha ou outra. Nada demais. Salada de frutas. 2,4 e 50 euros. 2,4 e 50 euros. Iogurte cremoso. Tem algumas coisinhas aqui. Não tem muita opção não. Tem o telefone da recepção. Luizinha aqui do Abajur. Tranquilinho. Para a noite. Se quiser ler alguma coisa. Já tem alguma coisa aqui para mexer. Para iluminar. Tem uma cadeirinha aqui confortável para fazer uma leitura. Sim, galera. É top o hotel. Não é mal não. Só que não é a mesma coisa da nossa casa, né? A nossa casa é a nossa casa. Eu vou ir tomar um banhão. Bem tranquilo. Tem uma TVzinha espanhola aqui. Para quem gosta de assistir. Treinar meu espanhol aqui. Fico assistindo essas coisas. E é isso. Galera. Um vídeo bem rápido para vocês. Mostrando aqui um pouquinho do hotel que a gente está. Estou gostando muito do trabalho. O patrão é gente boa. Trata muito bem os trabalhadores. No meu caso aqui. Estou com o hotel. Tudo pago pela empresa. Não tiro nada do meu bolso. Não gasto com alimentação também. É tudo pela empresa. Então é super tranquilo. Assim, pelo menos eles estão prezando, né? Pelo bem-estar e conforto das pessoas. Porque é muito difícil estar longe da família, né? Estou com muita saudade da Mariana e da Isadora. Para quem não sabe. Esse fim de semana agora eu vou para Portugal. Vou na sexta-feira. Volto já na segunda-feira. Não tem muito o que correr. Tem que trabalhar. A gente está com muito trabalho. Então eu vou esse fim de semana aproveitar. E matar a saudade um pouquinho. A Isadora, nesse tempo que eu estou longe, perdeu dois dentinhos, né? Estava abanando o dente dela. Estava mole. Perdeu. Aí mostrou para mim por vídeo. Toda feliz, animada. E essa parte ruim, galera. Ficar longe é difícil. Mas o trabalho eu estou me adaptando muito bem. O pessoal às vezes acha que não trabalha. É uma mãozona do pai, cheia de calo. Igual eu falo o pessoal. Tem que trabalhar. O trabalho é duro. Mas vale a pena. Porque eu ganho aqui e eu nunca ia ganhar lá. Em Portugal, por exemplo. Ah, e para os desavisados que ficam mexendo a paciência e falaram. Ah, falava bem de Portugal. Agora está na Espanha. Eu trabalho para uma empresa portuguesa. E essa empresa portuguesa presta serviço na Espanha e em outros países. E eles me mandaram para cá para executar um trabalho. Eu não estou trabalhando para uma empresa espanhola. Então, antes de julgar, falar. Ah, o Thiago falava bem de Portugal. Agora está na Espanha. Eu trabalho para uma empresa portuguesa. Minha família está em Portugal. Eu continuo morando em Portugal. Isso nada muda para mim. Eu adoro Portugal. Eu vou continuar gostando de Portugal. Eu, como muitos portugueses, trabalho fora de Portugal. Mas vivo em Portugal. Por exemplo, meu parceiro de quarto. A gente estava em um apartamento hotel. Era o Marcelo, brasileiro. Aí agora está o Márcio comigo aqui. O Márcio é português. Entendeu? E a família dele está em Portugal. Está trabalhando aqui. E assim é a vida. A vida não é mole para ninguém, não, galera. Tem o Leandro também, que está longe da família. É português. Tem os franceses que trabalham com a gente. E está longe da família. Não é fácil para ninguém. Então tem que trabalhar. Se fosse mal, a gente não estava aqui, né? A gente está procurando melhor para a família. Só que tem umas pessoas que gostam de julgar. Fica falando. Desculpa, eu estava gravando o vídeo meio sem corte. Deitado aqui, galera. Estou cansado. Estou gravando meio diretão o vídeo também. Eu quero descansar. Estou com o pé doendo. Daqui a pouco tem que jantar. Não sei ainda onde a gente vai jantar. O patrão disse que vai reservar um restaurante para a gente comer hoje. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Sucesso para vocês. E fim de semana vai ter vídeo em Portugal, galera. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.